O que você tá contando 3, 4, 3? Como é que é o negócio? Eu tô de vermelho, como é que é aquela música de vermelho? Como é que chama? A dama de vermelho, é o damo de vermelho. Vai lá, segura. Segura. Quero fazer ouvir o barulho, o barulho, o barulho. Segura. Assim, ó. É o ouvir bonito. Um garçom, que vai se levantar, no lote e até a orquestra, fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta tua, o fato fui eu. Hoje, estou de ciúme, ciúme até com o perfume que ela deixa no meu salão. Quero ouvir você aí bonito. E aí? Quero ouvir o barulho, o barulho. Como é que chama? Ai, olha. E aí? Eu não quero que ela... Vem me cantar triste Vocês! Hoje em minha casa Quero dormir para não ver Hoje em minha casa Nós vamos para os nossos comerciais E voltamos já já E de linguagem Não muda de cada hora Nós vamos segurar